Sabe qual é a nossa finalidade aqui na Terra? Sabe aqui que a gente assiste? Para glorificar a Deus e tornar a glória dEle conhecida em toda a Terra. Essa é a finalidade de ser humano. A finalidade da Igreja é alcançar almas. E a gente olha para os mandamentos com um olhar seletivo. Isso aqui dá para eu fazer, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. E o que é pior, muitos de nós cumprimos só os mandamentos que conhecemos. E nem sequer procuramos saber o que nós estamos transgredindo. Porque sabemos que se pesquisar na Palavra de Deus mesmo, 1139 capítulos de leitura, vão encontrar muita coisa errada na nossa vida. Será que não passou da hora, meus irmãos, virarmos crentes de verdade? Levantarmos a bandeira de Cristo? Cumprir os mandamentos de Deus na sua totalidade? Pregar o Evangelho de verdade? A toda criatura? Não é para selecionar não, porque ele veio o prédio, porque ele veio o prédio, porque ele veio o prédio. Não foi isso aqui, acho que ele... Irmão, uma experiência de vida demonstra que as pessoas que nós menos acreditamos que vão aceitar a Cristo são aquelas que vão aceitar a Cristo. As pessoas que nós menos acreditamos. Já passei com uma experiência no trabalho, juntei os crentes lá. Irmão, vamos fazer uma relação aqui. A relação das pessoas mais abessas ao Evangelho. As pessoas mais debostas da gente, as pessoas que menos acreditam. Fizemos a relação lá. Escrevemos mesmo, vamos dar um papel. Olha só, agora a gente vai orar para essas pessoas direto. Direto, direto. Toda oração que a gente tiver, a gente vai lembrar dessas pessoas. Vocês acreditam que uma pessoa naquela lista aceitou a Jesus? Há algum tempo ou dois? Se fôssemos usar a razão humana, o raciocínio natural do homem, jamais imaginaria que um daquele grupo ali aceitaria Jesus Cristo. E engraçado, depois ele cobrava a gente. Vocês não mandam mais versículos para a gente? Tem que ir a gente mandar o mensagem. Cobrar. A pessoa tem sede de conhecimento. E nós começamos a falhar, porque nós não acompanhamos eles como discípulos. Mas é discípulos de todas as nações, lembra? A gente esquece de discípular. O cara aceita Jesus e vai embora. Aleluia, vai na paz, meu irmão. Estou aqui orando por você. Irmãos, João 3,16. Esse versículo, outro dia, eu estava pregando no campo de futebol. A gente não precisa nem abrir, não precisa nem abrir, né? A gente não sabe se peça de cabeça. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que tem o seu Filho de gente, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra o que aconteceu com o rei Josias? Com todo aquele povo? Eu expliquei que aquilo não vai acontecer com a gente. Não daquela forma. Não vai acontecer pelo amor de Deus, mas inclusive não estamos aqui hoje. E a gente tem noção da dimensão do amor de Deus? Não temos. Esse versículo a gente fala de cabeça, às vezes até sem raciocinar o que está falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o seu Filho de gente, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a gente sabe isso desde o que é em mim. Mas a gente atenta muito na questão da conversão. Todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em Jesus Cristo, vai ter a vida eterna. Mas já prestou atenção, no início desse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tem que ser um amor muito grande. porque Deus detonou o povo, o quarto do seu povo, diversas vezes, desde lá de Noé, sabe, aqui. Aí chega um momento que ele fala, eu estou chamando dessas pessoas, eu não quero continuar com isso. Aí ele vai e entrega a Jesus Cristo. E olha como é que o autor descreve o tamanho do amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira, se eu disser aqui, eu amo a minha esposa, os irmãos têm ideia do sentimento que eu sinto. Outra ideia, uma parte outra ideia. Aí se eu falo para os irmãos, eu amo muito a minha esposa, os irmãos vão ter a ideia de que eu amo mais do que se eu tivesse dito que simplesmente eu amo. Se eu falo, eu amo muitíssimo, eu vou fazer nem uma gradação, muitíssimo é mais do que muito, né? O que é que eu sou belativo, se eu falo assim, irmãos, eu amo loucamente a minha esposa. Você não sabe que loucamente deve ser mais do que muitíssimo, é um negócio louco, um negócio absurdo, um amor descontrolado, né? Aqui no texto, foi utilizado algum termo desse? Nós conseguimos medir a massa das coisas, o peso, né? O que eu falei de favor? Nós conseguimos medir a luz, nós conseguimos medir distâncias, nós conseguimos medir uma série de grandes. Alguém consegue medir o amor? Não. Mas a gente estabelece níveis. O amor pode ser dividido em níveis. Amar é diferente de amar muito, diferente de amar muitíssimo, diferente de amar loucamente. O texto utilizou algum advérbio desse? Utilizou alguma coisa dessa natureza? Algum adjetivo para caracterizar o amor? Não. O texto diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gênero. Porque ele deu o seu filho de gênero o amor dele de essa maneira tal que a gente não consegue medir. Já pensou com o nome do amor de Deus de entregar o seu próprio filho por aqueles que transgridem a lei? O homem transgride a lei, merece morrer, merece se exterminar, merece uma assolação. E Deus ainda, amando o homem de tal maneira, pega o seu próprio filho e entrega-se. Ele vai morrer. Ou vai morrer o homem não. Quem era para dar na cruz? Éramos nós. a assolação era sobre a nossa vida. Mas vem tudo sobre a vida de Jesus Cristo. E a gente desconsidera o feito dele. A gente desconsidera o amor de Deus e desconsidera o que Jesus Cristo fez. Correr no nosso lugar. durante essa mensagem eu não duvido que alguns irmãos tenham pensado em algumas transgressões que têm cometido. Alguns mandamentos que têm sido violados. Sabe esse mandamento que você pensou? recair sobre a vida sobre a vida de Jesus Cristo. Ele pagou o preço pelo teu pecado. E a gente recebe esse Cristo e continua transgredindo a lei desobedecendo ele em levar esse evangelho às outras pessoas. irmãos independente das consequências com o aprendizado que nós temos acerca da da vida do rei Josias com o aprendizado que nós temos a partir do gesto de Jesus Cristo eu digo aos irmãos que já é a hora de levantarmos para exercermos fielmente o chamado que temos em nossos corações. aquilo que Deus tem te incomodado para fazer para ele é chegar da hora é chegar da hora de você cumprir os mandamentos com mais fidelidade. E eu gostaria de voltar no último versículo que nós vemos acerca de Josias capítulo 23 verso 3 o rei colocou-se junto a coluna real veja bem ele já tinha tido um momento de fé dele lá atrás mas ainda assim ele fez um pacto com Deus o rei colocou-se junto a coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos aos seus preceitos e aos seus decretos ele decidiu não ser mais transmissor dele foi a grande decisão da vida dele e eu queria fazer um convite aos irmãos semelhante ao que Josias passou aqui depois a gente vê que ele levou isso ao povo e o povo se comprometeu com a aliança eu gostaria de convidar você meu irmão que entendeu essa mensagem que reconhece que precisa de uma aliança verdadeira com Deus e necessita se apegar com Deus de tal forma que vai cumprir os mandamentos para que não seja apego para o mentiroso eu gostaria que você se colocasse de pé nessa oportunidade se colocando diante de Deus assim como Josias fez assim como ele se colocou diante dos homens assim como ele se colocou diante de todo o povo ainda que sendo rei se comprometendo a cumprir os mandamentos os preceitos e os decretos de Deus Deus te abençoe Deus te abençoe se você entende que chegou a hora de você cumprir fielmente aquilo que Deus quer na tua vida se coloca de pé que a gente vai orar pela tua vida meu irmão já é tempo de nós levarmos o evangelho a sério já é tempo de sermos fiéis a Deus já é tempo de louvar-nos ele com pureza de coração abandonar-nos os nossos erros as nossas mazelas tudo aquilo que tem pedido de termos um contato genuíno com Cristo Deus te abençoe Deus abençoe você meus irmãos mais alguém se compromete assim como o rei de Josias assim como o povo que seguiu o rei de Josias a cumprir os mandamentos de verdade se colocar diante de Deus e fazer a vontade dele mais alguém eu vou chamar um pastor para orar para essas pessoas e chamarem de louvor irmãos nós vamos cantar uma música nesse momento que tem muito a ver com o gesto que vocês estão tomando nesse momento com a atitude que vocês estão vivendo agora que é uma transformação a partir de agora a vida de vocês vai ter o antes dessa decisão e o daqui para frente como um tempo diferencial na vida de Josias e de todo o povo eu gostaria que os irmãos permanecessem perto e pedir ao pastor para orar para essas vidas que se comprometem com Cristo e em seguida o ministério vai dar um campo e ela ser fiel nosso Deus e Pai que agradecemos Senhor Deus nessa palavra pelas vidas que se levantaram com o propósito em paz e agradecemos te agradecemos Pai porque cada um dos seus servos que tomaram essa decisão colocaram no seu coração Senhor Deus a vontade de cada dia estar servindo melhor Senhor Deus abençoa a vida muito especial nessa decisão abençoa a vida de cada um dos seus servos que deram uma graça que se ativa a mim Senhor Deus sabemos que a vida cristã nos apelha bastante a cada momento existe graves dificuldades que muitas das vezes dificulta uma aproximação maior do Senhor quando a pessoa não é acampador de vida em mal a vida dos seus servos que tomaram essa decisão bem como os demais que são os seus servos o Senhor continue abençoar guardar dirigir rogamos ainda a Senhor Deus para o teu servo seminarismo o Senhor continuar abençoando ele juntamente a tua esposa a tua filha enfim os demais familiares abençoa esse grupo retirou o Senhor abençoa a voz de cada ministério a vida Deus familiar em teu nome profissional amém 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 Quero um teu amor para me dar o teu de Deus vem mexer com teu amor Quero ser servo, quero ser santo Em Tua presença, Deus Venha me entrar no meu céu Venha transformar meu viver Quero ser fiel Fiel Quero ser fiel Quero ser fiel Quero ser fiel Quero ser fiel A Ti, Senhor Quero ser fiel 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 Eu vivo em ti Bem, meu desejo é O mundo inteiro Quero ser fiel a ti, Senhor Eu vivo em ti Quero ser fiel a ti, Senhor Meu desejo é O mundo inteiro Quero ser fiel a ti, Senhor O meu desejo é que eu sempre vou a ti, Senhor Quero ser a mim Quero ser a mim O meu desejo é que eu sempre vou a ti, Senhor Jesus Eu quero ser a mim O meu desejo é que eu sempre vou a ti, Senhor Jesus Jesus Eu quero ser a mim A ti, Senhor Eu quero ser a mim A ti, Senhor O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti E é de mostrar aquele que me manda seu fiel ao fim É que nós nos encontremos, Senhor Nessa fidelidade O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti O meu desejo é que eu sempre vou a ti Eu servia, eu servia a Ti, Senhor, Jesus Eu servia, eu servia, eu servia Eu servia, eu servia Eu servia, eu servia, eu servia, eu servia Eu servia, 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 eu servia nós agradecemos imensamente todo o grupo juntamente com o nosso seminarista e as demais pessoas que acompanharam este grupo esta igreja agradecemos também os visitantes para Deus seja um abraço para o seu pastor para a sua igreja em nome da igreja do Plá Carioca nós estamos assim fazendo agradecemos a todos os visitantes e antes de nós vamos orar convidamos o Davizinho para vir aqui à frente que estávamos a visitar hoje Davizinho, vem cá eu quero saber se você trouxe um grupo vem cá, vem cá vamos orar aqui dentro da vida vamos nos colocar em pé é que eu brinco com ele vocês sabem que é um hude hude daquele deserto aí eu perguntei se eu trouxe um hude mas eu não trai mais um hude eu falei para ele que eu estou chateado com ele que eu não trai um hude eu trai um hude com aquele bonequinho de chapéu mesmo em casa tem mais alguém aniversariado hoje? vem se devem ver aqui a frente amanhã tem algo amanhã tem algo a mastigar na cara da nossa irmã Adriana eu quero ver o hude então tem mais alguém aniversariando aí se nós quiser vir aqui à frente inclusive o aniversariante não tem se alguém quiser vir aqui à frente está na oportunidade vamos orar a Deus vamos orar a Deus nosso Deus e Pai nós te agradecemos Senhor Deus nesta oportunidade pela vida do Davi sim Senhor Deus essa criança que está sendo criada aos pés do Senhor nós jogamos que ele possa a cada momento estar se vilando ao ensinamento sagrado na tua palavra te agradecemos também o teu cérebro que acompanha Senhor Deus que é componente faz parte deste grupo musical que o Senhor esteja abençoando também com mais um ano de vida te pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que aniversariaram durante este mês e que o Senhor multiplique os anos de vida de cada um deles rogamos ó Deus Deus que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a vida do Davizinho a vida do Davi sobre a vida de todas as pessoas que ao longo deste mês completaram mais um ano de vida nós entregamos lá duas mãos o nome de Jesus e o Senhor este caso está pegado para ver então tá e vamos ver o que puder separar a diretoria nós vamos dar força ao término ao término da leitura a nossa senhora doan 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 o Chinató o